Oi, gente, eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse tipo de assunto quando acontece, porque eu acho que a gente não tem palavras nesse momento. Eu, como todo mundo, todos nós estamos chocados porque a gente tinha muita fé, eu acho que a nossa fé fica abalada num momento desses, mas a gente tem que se agarrar na fé, a gente tem que acreditar que foi o melhor para ele ou para todas as pessoas que estão passando por isso nesse momento com essa doença tão doida, mas eu não consigo não parar de pensar no Paulo Gustavo daquele jeito alegre, divertido, sempre rindo. Inclusive, hoje eu sonhei com ele me contando duas piadas, estou tentando tanto me lembrar das piadas, uma era curta e outra era mais comprida e ele ria tanto, ele estava num balanço branco assim, sabe, fundo branco e eu realmente espero que ele esteja melhor do que a gente aqui porque está tudo tão difícil na nossa vida. Então a única coisa que nesse momento eu quero e desejo, já que a gente se sente tão impotente e não pode fazer mais nada, eu gostaria muito que Deus desse força para a mãe dele, para a irmã, para a Ju, para o Tales, para o marido, para os filhos, para os familiares, principalmente para os amigos tão próximos, porque ele era uma pessoa tão querida, tão querida, que os amigos eram família, né? Então essa família que ele escolheu aqui, o desejo, o meu maior desejo é que as pessoas tenham muita força nesse momento. E eu sempre, quando eu encontrava com ele, sempre, eu dizia saudades, em vez de falar ouro, porque era assim que ele falava para mim quando ele me via. Então essa saudade vai ficar agora eterna. Tchau. Tchau.